Como aconteceu nas outras cinco vezes, o lançamento da sexta edição do folheto bilíngue Viva Cultura, promovido pela Secretaria de Cultura em parceria com a cultura inglesa, foi um sucesso. O evento aconteceu nesta segunda-feira em um animado coquetel na pousada Tere Parque, na Granja Guarani. Nesta sexta edição, o informativo está dedicado aos meses de fevereiro e março, com destaque para o carnaval. Segundo o secretário de Cultura, Márcio de Paula, o sucesso do projeto está associado às parcerias dos empresários da cidade com o poder público e à necessidade das informações ali contidas para a população e visitantes. Na verdade é assim, era uma necessidade que a cidade tinha de divulgar os seus eventos culturais. Eu acho que o formato atende bastante a população, principalmente as pessoas que vêm visitar a nossa cidade. É uma forma da gente fazer chegar a formação nas pessoas do que está acontecendo na área cultural, dos eventos culturais que a cidade tem. Eu acho que a gente ainda precisa melhorar um pouco, assim, de divulgar um pouco mais de outras atividades, que não só as oficiais, a gente já tem algumas atividades, né? Porque acontece eventos culturais na cidade, particulares e públicos, assim, o tempo todo, né? Então a gente tem tentado aproximar outras entidades, como, por exemplo, a Proarte, o Sesc, né? Para que possam divulgar também com a gente. A gente está tentando buscar isso para que a gente possa ampliar, né? Ainda mais essas informações para que o turista possa pegar um panfleto e ter uma informação completa de tudo que acontece na cidade. Esse é o nosso grande objetivo. Presente à festividade, o secretário de Trabalho e Emprego falou sobre empreendedorismo. Em primeiro lugar, é parabenizar a equipe toda da Secretaria de Cultura, o secretário Márcio de Paula, por essa ideia criativa, interessante. As pessoas, às vezes, demandam informações e esse folheto da cultura, ele está bem explicativo, trazendo o que a cidade tem, as atividades culturais e só nos resta parabenizar a Secretaria de Cultura por isso. E o governo, como uma peça inteira, coesa, né? Onde todos ali têm sua importância, todos trabalhando pelo bem da cidade. Na Feirinha, que é uma parte que me compete na administração da Feirarte através da Secretaria de Trabalho, a gente tem buscado fortalecer algumas parcerias. O projeto, esse palco vai dar trabalho que emplacou de vez, todos os finais de semana, aos sábados, domingos e feriados com atividades culturais. Falando em parcerias, o secretário de Cultura de Guapimirim revelou que ele, Márcio de Paula, tem conversado muito sobre o intercâmbio entre as duas cidades no setor da cultura. Queria deixar registrado mais uma vez que, para mim, é sempre uma honra ser convidado para participar desse diálogo prático entre os dois municípios, entre Guapimirim e Teresópolis. E como é de praxe, o nosso secretário de Cultura, Márcio, ele é imensamente gentil e muito eficiente nessa capacidade de articular o meio empresarial, de articular os segmentos culturais e produzir, a partir dessa programação, uma referência muito positiva do município que também alcança a região. Nós temos conversado muito sobre esse diálogo e sobre a possibilidade de fazermos coisas juntos. Também prestigiando o evento, estava Rafael Teixeira, ex-secretário municipal. Com certeza é muito importante. E por quê? Porque é o trabalho de reerguimento da cidade de Teresópolis. E hoje, o setor da cultura, o setor do turismo, em parceria em especial com o setor privado. E eu tenho muita certeza, muita convicção, que a parceria entre o setor público e o setor privado é um dos caminhos para a saída da nossa cidade, para nós, de fato, nos reerguermos. Então, eu vejo com muito bons olhos a iniciativa que a gente está vendo aqui hoje, o folheto, o cronograma dos eventos da cultura. E eu tenho certeza que é o início, o primeiro bimestre, mas vamos avançar aí muito mais. Nós vamos ter muitos outros eventos ao longo do ano e sempre nessa parceria entre poder público e iniciativa privada. Vou parabenizar o secretário Márcio de Paula, vou parabenizar o prefeito Mário Tricano. Patrocinador de outros eventos culturais em Teresópolis e também parceiro do projeto Viva Cultura, Williams Braga, que é dono da pousada Tereparque, falou sobre sua contribuição à iniciativa da cultura. Graças a Deus nós encontramos pessoas, secretários, que pensam na cidade, o turismo da cidade, a cultura da cidade. E, na verdade, isso nos incentiva. Eu acho que não é nem mérito meu particular, é mérito deles, pelo trabalho que eles desenvolvem, que a gente se envolve no trabalho deles. E o folheto é mais um passo na direção do sucesso. A gente enxerga que mesmo na pausada nós recebemos pessoas de outros países, já recebemos pessoas alemãs, coreanas, argentinas. Então a gente sabe da necessidade disso. E Teresópolis é um ícone para o Rio de Janeiro. Nós estamos perto e nós estamos chamando a atenção. Nós somos, afinal, a décima cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. No Rio de Janeiro nós somos a mais segura, com mais de 100 mil habitantes. Então está vindo muita gente boa para Teresópolis e nós estamos aí. Se Deus quiser, só com sucesso à frente. Outro empresário da cidade, diretor do Teresópolis Golf Club e um dos maiores golfistas do país, Jack Correia falou sobre o folheto bilíngue. Eu achei muito interessante, muito produtivo, educativo. E Teresópolis está precisando disso, dessa área mais cultural. Tchau, sí. Amém.